E logo depois, com 16 anos, aí eu tive o convite do meu outro pai, meu pai-trão, que é o Silvio Santos, que é realmente uma figura assim, eu vejo mais do que um empresário, sabe? Ele é uma figura ímpar na tua vida, né? Na vida de muitas pessoas, vamos combinar, né? Inclusive, na minha vida também, que em um dos momentos, Silvio me salvou de rascada, ele não sabe disso. Olha isso! Um dia eu conto essa história pra ele. Ele vai amar saber. E te conto também off, mas o Silvio também foi muito importante na minha vida e poucas pessoas sabem disso. A minha mãe, Liz, ela sempre teve uma saúde muito debilitada, minha mãe. E eu me lembro que uma vez a gente chegou aqui, era muito frio, a gente estava ali na 9 de julho, e a gente não tinha roupa de frio, a gente estava ainda conhecendo. E era um fio tão grande que uma agarrava a outra, tipo, ai, tá muito frio, vamos a gente, né? Vamos agarrar a outra pra se aquecer. E aí, a minha mãe, ela ficou muito doente, tá? E o Silvio, ele proveu isso mesmo, não de plano médico. Acho que nem ele lembra disso. Aí, depois, eu vim e ele falou pra mim e pra minha mãe. Olha, eu nunca quero ouvir que a sua filha se perdeu com as coisas, sabe? Assim, de droga, de bebida. É só isso que eu espero dela, porque ela nasceu pra ser artista. E muitos conselhos. Eu me lembro que ele falou assim, Você vem morar em São Paulo? Você quer morar aonde? E eu lia muito, sabe? Eu gosto muito de ler, Lisa. E eu lia uma coleção chamada Coleção Vagalume. E falava muito do Bixiga, da Bela Vista. Aí, eu não pensei duas vezes. Sempre assim, lá do meu mar, eu já fui falando, eu quero morar no Bixiga, mas no Bixiga, né? Eu poderia falar assim, Morumbia, que nem hoje, Alfavira. Eu falei, não, no Bixiga, porque tem as cantinas. E os italianos, eu sei que tem macarrão, não sei o que. Então, você vai morar no Bixiga, vai lá e escolhe um apartamento. E ele me deu esse apartamento. Ele te deu esse apartamento? Você tem até hoje esse apartamento? Eu sou muito desprendida das coisas materiais. Sim, sim. Vendeu o apartamento. Aí veio eu, a minha mãe, minha mãe como sempre cuidando muito de mim. Aí era um quarto e sala. Minha mãe ficou com o quarto e a sala era ela. Ela dividiu e fez um quartinho pra mim. Eu acho que se eu ganhasse um presente do Silvio Santos, eu não venderia, não ia desfazer nunca, gente. Mas o maior presente é isso, sabe? É a história, é a lembrança, é a gratidão, é esse amor platônico. Eu tenho muito respeito pelo Silvio, sabe? Você não ama quem você não respeita e quem você não admira. E eu até falava, mesmo assim, nunca mais eu voltar a trabalhar no SBT, coisa que eu queria. Eu vou ser sempre grata a esse homem. E eu sei que a minha mãe fez esse quartinho verde e branco. Que bonitinho. É. A Rua Rocha. Sei, morei perto da Rua Rocha. Morei lá perto. Tchau, 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 tchau.